A presente animação forense foi realizada mediante um rigoroso processo técnico-científico estando baseada em evidências constantes das perícias forenses de videofotogrametria e do local do evento. O Porsche chega à lombada a uma velocidade compatível com a velocidade máxima permitida para o local do evento. Neste momento, o agente de trânsito Diogo se encontra posicionado no meio da via de tráfego, deslocando-se em direção à calçada esquerda. O agente de trânsito Diogo muda a sua direção de deslocamento virando a sua esquerda. Enquanto isso, a poucos metros da lombada, o agente de trânsito Robério dá algumas batidas na lateral esquerda traseira do Porsche. Este procedimento adotado pelo agente de trânsito Robério distrai a atenção do condutor do Porsche, o que ocorre no mesmo momento em que ele decide acelerar. O condutor do Porsche percebe, então, a presença do agente de trânsito Diogo à sua frente e realiza uma manobra evasiva de esterçamento do volante de direção à esquerda, objetivando evitar o contato com o agente de trânsito Diogo. O agente de trânsito Diogo, que se encontrava na faixa de tráfego da esquerda, iniciando o deslocamento à sua esquerda, ao perceber que o condutor do Porsche efetuou manobra de desvio à esquerda, deslocou-se para a sua direita, com o objetivo de interceptar o Porsche. O condutor do Porsche não consegue evitar o contato com o agente de trânsito Diogo, ocorrendo o atropelamento a uma velocidade de aproximadamente 35 km hora. Caso o agente de trânsito Diogo não tivesse atirado à sua direção de deslocamento à sua esquerda, de maneira imprevista, vindo a se deslocar para a sua direita, com o objetivo de interceptar o Porsche, o atropelamento não teria ocorrido.